E aí, meus amigos guitareiros, bem-vindos a este canal. Vamos fazer uma análise um pouco mais profunda sobre a diferença entre amplificadores valvulados e transistorizados e também, bem de leve, inserir a tecnologia de Impulse Response nesta conversa. Venha comigo! Se você curte assuntos sobre guitarra, amplificadores e pedais, me ajude sempre fazendo o CCC nos meus vídeos. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda a informação a chegar a mais guitarristas interessados. Também se inscreva e aperte o sininho de notificações, a fim de não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos ao vídeo. Os amplificadores valvulados usam válvulas de vácuo para amplificar o sinal. Quando o sinal é amplificado, as válvulas saturam de maneira suave, gerando uma distorção harmônica agradável. Produzem principalmente harmônicos de segunda ordem que soam mais quentes e agradáveis. A saturação é mais suave, permitindo uma transição natural entre o som limpo e o som distorcido, o que é percebido como sensibilidade ao toque. Os amplificadores transistorizados utilizam transistores que são mais lineares na amplificação do sinal. Isso resulta em uma distorção mais abrupta e menos harmônica. Produzem mais harmônicos de terceira ordem que podem soar mais agressivos e, em algumas situações, duras. Tem uma resposta mais rápida e linear, o que pode resultar em um som mais claro, mas menos orgânico. Nas apresentações ao vivo, os amplificadores valvulados apresentam um som encorpado e cheio. Se destaca em grandes palcos, proporcionando uma presença sonora rica que se mistura bem com outros instrumentos. Quando empurrados ao limite, geram uma distorção musical que muitos músicos e ouvintes consideram mais agradável, especialmente em solos e momentos de destaque. O público pode sentir a vibração do som, a riqueza dos harmônicos e a profundidade da mistura. Em shows pequenos, essa sensação de calor e envolvimento é ainda mais intensa. Os amplificadores transistorizados em shows grandes, a clareza do som pode ser vantajosa, especialmente em estilos que exigem definição, como pop, jazz ou metal técnico. A distorção tende a ser mais dura, o que pode ser percebido como menos musical em comparação direta com os valvulados. Contudo, a resposta rápida pode ser um benefício em algumas performances. O público pode perceber um som mais limpo e direto, mas a falta de nuances e calor pode ser notada, especialmente por músicos mais experientes. Me diz aí, você já usou um amplificador valvulado de alta vatagem num ambiente grande? Deixe nos comentários sua experiência. Nas gravações, os amplificadores valvulados são muitas vezes preferidos em estúdios, pois adicionam caráter e riqueza às gravações. A saturação suave ajuda a criar um som mais vivo. Capturam nuances e detalhes que podem ser perdidos em amplificadores transistorizados, resultando em uma gravação mais interessante. Os amplificadores transistorizados oferecem um som claro e definido, ideal para gravações que exigem precisão e nitidez, como em produções de rock moderno ou música eletrônica. Podem ser mais versáteis em termos de diferentes estilos, especialmente em gravações onde a saturação não é desejada. Sobre o custo-benefício, os amplificadores valvulados geralmente são mais caros, tanto na aquisição quanto na manutenção, troca de válvulas e ajustes. Muitos músicos consideram o valor do som e a experiência de tocar com um valvulado justificam o investimento. Os amplificadores transistorizados são normalmente mais acessíveis e com manutenção mínima, são mais leves e fáceis de transportar, no que é uma grande vantagem para turnês e apresentações frequentes. Você acha que vale a pena gastar muito mais para ter um som mais orgânico? Em comparação com tecnologia de Impulse Response, que permite simular o som de amplificadores valvulados e transistorizados em plataformas digitais. Isso pode oferecer qualidade sonora semelhante sem a necessidade de equipamento pesado. A portabilidade, menor custo e versatilidade são grandes benefícios. Os Impulse Responses também permitem ajustar a tonalidade e o timbre de forma mais prática. Embora os IRs sejam impressionantes, podem carecer da presença e dinâmica de um amplificador valvulado real, especialmente em situações de saturação intensa. A ausência de amplificadores em palcos e o uso dos Impulse Responses tem se tornado cada vez mais comuns. Sobre os harmônicos de saturação, os amplificadores valvulados tendem a gerar mais harmônicos de segunda ordem, que soam mais agradáveis e encorpados aos ouvidos. Essa característica contribui para uma sensação de quente e pleno no som, que pode ser percebida como mais potente. Quando um amplificador valvulado é levado ao limite, ele começa a saturar de forma mais suave, criando uma distorção harmônica que adiciona corpo ao som. Essa saturação torna o som mais cheio e presente, o que pode ser interpretado como um aumento de volume. Como resposta dinâmica, os amplificadores valvulados têm uma compressão natural à medida que o ganho aumenta. Isso significa que a dinâmica do som se torna mais suave e controlada, permitindo que os picos sonoros se mantenham audíveis sem parecerem agressivos. A resposta dinâmica dos valvulados é mais responsiva ao toque do guitarrista. Isso resulta em um aumento da percepção do volume quando se toca com mais intensidade. A projeção sonora do som valvulado é muitas vezes mais vivo e encorpado, o que pode ajudar em ambientes ao vivo. Isso faz com que a mistura de som se destaque, dando a impressão de que o volume é maior. Os amplificadores valvulados criam uma ressonância rica e complexa, que ocupa mais espaço no espectro sonoro, tornando o som mais imersivo. Em relação à percepção psicológica, o cérebro humano tem uma tendência a preferir sons mais harmônicos e ricos, que são frequentemente associados a maior volume e qualidade. Isso significa que a percepção subjetiva de mais volume, pode ocorrer mesmo que os níveis de decibéis não sejam os mais altos. Em um show ao vivo, a interação do público com o som valvulado pode acentuar essa percepção. A energia e a ressonância do amplificador podem criar um ambiente sonoro que parece mais vivo. A escolha entre amplificadores valvulados, transistorizados e a tecnologia de impulse response depende de muitos fatores, como o estilo musical, o ambiente de performance e o orçamento disponível. Cada um tem suas vantagens e desvantagens e a melhor escolha varia de acordo com as necessidades e preferências do músico. Em última análise, experimentar as opções disponíveis e considerar o que melhor se adapta ao estilo e ao som desejado é fundamental. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se neste canal e deixe seu like. Até breve!